Cantor Maurílio morre em hospital de Goiânia. Aos 28 anos, cantor foi diagnosticado com um tromboembolismo pulmonar e estava internado após passar mal na gravação de um DVD. Ele fazia parte da dupla Luísa e Maurílio. O cantor Maurílio, que formava dupla com Luísa, morreu na tarde desta quarta-feira, 29, em um hospital de Goiânia. Aos 28 anos, ela estava internado após sofrer um tromboembolismo pulmonar. Mais cedo, um boletim médico informou que ela teve piora no quadro clínico nas últimas 12 horas. Maurílio foi internado na madrugada do dia 15 de dezembro, após passar mal durante a gravação de um DVD de outra dupla sertaneja. Nossas mais sinceras condolências Jornal Kik News